A obra que foi feita pra te separar Ele quer desmanchar, ele quer desmanchar A obra que foi feita pra te separar Ele quer, ele quer desmanchar Ele quer, ele quer desmanchar Ele quer, ele quer anular Ele quer, ele quer anular Ele quer, ele quer anular A obra que foi feita pra te derrubar Ele passou aqui, ele passou lá Você guerreia aqui, ele guerreia lá Você guerreia aqui, ele guerreia lá Ele guerreia, ele guerreia, ele guerreia Você guerreia aqui Ele guerreia lá, você guerreia aqui Ele guerreia lá, você guerreia aqui Ele trabalha lá, você guerreia aqui Ele trabalha lá Essa obra que foi feita pra te separar Você guerreia aqui, ele guerreia lá Você guerreia aqui, ele guerreia lá Você guerreia aqui, ele guerreia lá Ele é farão, ele é farão aqui deste lugar Ele é farão, ele é farão aqui Ele é farão, ele é farão Ele é farão, ele é farão, ele é farão Ele é farão, ele é farão, ele é farão Ele é farão, ele é farão, ele é farão Ele passeia aqui deste lugar O laço de morte ele vai desfazer Essa sepultura que tava aberta Ele vai fechar Ele vai fechar Não se preocupa Ele vai fechar 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 Ele vai fechar, ele vai fechar A serpultura aqui deste lugar Ele vai fechar, ele vai fechar A serpultura aqui deste lugar Ele vai, ele vai fechar, ele vai fechar Ele vai, ele vai, ele vai fechar Ele vai fechar E você tem que entender Que quando o meu Deus está na casa Alguma coisa tem que acontecer de diferente Você entende? Você entende que quando você pisa o cã Aqui nesse deviação O meu Deus começa a ofecer a sepultura Quando você Começa a dar lugar para Ele Ele começa a trabalhar E aquilo que estava no oculto Ele começa a trazer a dor Porque não tem nada que fique oculto Não tem nada que fique escondido Que o meu Deus do Deus não vier revelar Ele dizia pode até preparar para te derrubar É, pode até preparar, aleluia Para te separar, é Ele te pode até preparar Para derrubar a minha você Só que ele tem que ser nessa noite Quem te guarda não dorme Quem te guarda não dorme Quem te guarda não dorme Não dorme, não dorme Não dorme, não dorme, não dorme Quem te guarda não dorme Quem te guarda não dorme aqui Aqui, aqui neste lugar Quem te guarda Ele não dorme A Bíblia vai dizer, aleluia A Bíblia vai dizer, aleluia Ei, eu lembro da tua casa Diz o Senhor E a Bíblia ainda vai relatar Que a mesma forma A forca que ele fez na mesma medida Acredite em você Porque a Bíblia é verdadeira Na mesma forca ele foi enforcado Você entende esse negócio? É Deus dizendo pra mim e pra você Deixa o teu adversário preparar Deixa ele fazer a forca de tua medida Só que na hora certa Quem vai se enforcar ele Ei, quem vai se enforcar ele Ei, quem vai se enforcar ele Ei, quem vai se enforcar ele Às vezes olha pra mim e pra você Não dou nada Só que o Deus que me escolheu E te escolheu Ele apontou alto em mim e em você Ele diz, não se preocupa não Porque aquilo que faz eu desfaço Porque aquilo que faz eu desfaço Ele desce com o anjo Seu Senhor é na madrugada Ele começa a desfazer Ele começa do ar Ele passa na encruzilhada Ele começa a quebrar os aguentar Ele começa a desfazer o laço Ele desfaz todo o embaraço As boas ouvem a ele, igreja Dá glória pra ele Dá glória pra ele Porque ele merece Espírito Santo